Olá, olá 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 ol Pensamentos negativos, pensamentos negativos, pensamentos, pensamentos. Vamos começar arrancando a sua ansiedade. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Sai, 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 use, touch, sai, use, touch. O que é isso? Vamos tirar agora, vamos tirar agora os seus mitos, 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 metos, 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 metos. plug 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 Pegando seus medos assim, mais rapidinho Ele sai, ele sai, ele sai, ele sai mais rápido, mais rápido, mais rápido Vamos chorar agora, agora, agora As suas angustias, angustia, 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 angustia É muito bom. Prontinho, prontinho, prontinho. Agora que já arrancamos todos os seus pensamentos negativos, você vai poder dormir, 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 Agora, 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 que já usamos o plug 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 em você, em você, em você agora, agora que já tiramos tudo, tudo todos os pensamentos negativos negativos, negativos, negativos vamos colocar pensamento positivos, positivos positivos, positivos, positivos vamos pegar amor, amor, amor 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 amor, 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 amor amor, amor, amor eu vou pegar amor, amor, amor amor, 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 amor toma, 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 toma eu vou arrancar amor e dá pra você amor eu vou agarrar aqui Batx 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 verdade Batx 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 Vai ficar tudo bem, tudo bem Vai ficar tudo bem, tudo bem Vai passar, vai passar, vai passar 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 Fica bem, fica bem 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 Fica bem